Agravo de instrumento, continuar o estudo do agravo de instrumento. Aliás, a respeito dessa minha situação um pouco convalida aqui na aula de hoje, talvez... Ah, o Marcelo, já definimos isso aí, Marcelo, valeu. Eu vou começar do efeito regressivo do agravo, justamente isso que eu vou botar agora. Só que o que eu ia falar, em caráter introdutório aqui, é que talvez eu escreva menos um pouco hoje no chat. Não sei, vai acabar não conseguindo, porque eu falo que não vou fazer e faço. Mas é para evitar a dor. Vamos lá, efeito regressivo do agravo de instrumento. Os senhores se lembram no que consiste o efeito regressivo dos recursos, de modo geral? É a possibilidade do juiz exercer aquele chamado juízo de retratação. O juiz voltar atrás. É nisso que consiste o efeito regressivo. Estou escrevendo aqui que eu falei que eu não ia fazer tanto. O efeito regressivo consiste nesse tal desse juízo de retratação. O agravo de instrumento, ele tem o efeito regressivo. Se tem um recurso que tem efeito regressivo por excelência, é o agravo de instrumento. A própria ideia de agravo de instrumento, volto a dizer, lembrar os senhores, o agravo de instrumento é o veículo de impugnação de decisões interlocutórias. Não toda e qualquer decisão interlocutória. Falamos isso lá no estudo da apelação. Algumas decisões interlocutórias são impugnáveis de imediato. Que é o que nós falaremos por último, na análise de 2015. Outras decisões interlocutórias que não são impugnáveis de imediato, são impugnáveis. São recorríveis, mas não de imediato. Na preliminar de apelação. Artigo 1009, parágrafo 1º. Pois, sendo uma decisão interlocutória impugnável de imediato, o recurso cabível é o agravo de instrumento. E uma vez que você interponha o agravo de instrumento, que é recebido diretamente na segunda instância, lembram disso? O efeito devolutivo imediato não tem interposto, é direto na segunda instância que você protocola o agravo de instrumento. Uma vez que você interpõe o agravo de instrumento lá em cima, como é que o juízo aqui de baixo vai exercer esse tal desse efeito regressivo, se ele não tem ciência? E aí é nesse contexto que entra o artigo 1018. Só que eu não tratei na aula passada, no final da aula passada, porque esse artigo é problemático. Cuidado. Seguinte, olha. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo, do processo originário, da instância originária. De cópia da petição do agravo de instrumento. Do comprovante de sua interposição. E da relação dos documentos que instruíram o recurso. Lembram que o instrumento é formado por cópias obrigatórias, cópias facultativas e também as cópias necessárias, que não são obrigatórias por força de lei, mas para análise da controvérsia, o relator lá em cima tem que ter acesso a ela. Pois bem, então são requisitos específicos do agravo de instrumento, a formação do instrumento. Você vai informar para o juízo originário, o juízo que proferiu a decisão interlocutória que você está impugnando, você vai mostrar para ele a sua cópia do seu agravo de instrumento que você protocolou no tribunal, você vai mostrar para ele o protocolo, para comprovar para ele que você realmente protocolou, para que ele possa aferir a tempestividade, por exemplo, e você vai apresentar o rol dos documentos que você juntou lá na segunda instância. Veja, ele não vai fazer o juízo originário, não vai fazer a análise da admissibilidade, até porque o recurso nem está com ele para ele mandar para outro lugar, o recurso já está no segundo grau. Você vai mostrar para ele, na primeira instância que você protocolou e comprovar, o rol dos documentos que você juntou, para ele analisar se vai realizar o juízo de retratação ou não. Porque ele pode olhar a sua petição de agravo e falar assim, cara, bons argumentos, pode ser que o tribunal vai reverter a minha decisão, deixa eu olhar aqui os requisitos formais, e protocolo fora do prazo. Então, o tribunal não vai conhecer desse agravo de instrumento para poder dar provimento ao agravo de instrumento. Então, eu aqui embaixo não vou mexer na decisão que eu proferi. A lógica é essa. Não é para que o juízo da instância originária analise a admissibilidade. Ele não faz isso. Ele só tem que ter noção dos preenchimentos ou não dos requisitos específicos para influenciar na análise dele quanto à retratação ou não. Mas percebam que o artigo 1018 diz lá que o agravante poderá. Poderá é uma imposição ou uma faculdade? É uma faculdade. Olha só. Parágrafo segundo. Olha o que diz o parágrafo segundo. Estou esperando aparecer para vocês aí. Acho que foi. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência nos autos. Então, olha o que diz o caput. Que o agravante poderá. Olha o que diz o parágrafo segundo. Que o agravante tomará. Então, o caput é facultativo. No parágrafo segundo é obrigatório. Mas como é que é, camarada? É obrigatório ou é facultativo? Então, aqui é a interpretação que os senhores têm que fazer. O caput não fala nada se os autos são eletrônicos ou físicos. O parágrafo segundo eu acabei de ler. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência do caput. Então, como é que a gente faz essa interpretação, tanto do caput quanto do parágrafo? Segundo. Sendo autos eletrônicos, é uma faculdade. Por que é que é uma faculdade nos autos eletrônicos? Porque o sistema é integrado. Nos autos eletrônicos, num sistema de qualquer empresa, os senhores sabem disso, inclusive no judicial, há sistemas próprios de comunicação. Então, muitas das vezes, você toma alguma providência no sistema da sua empresa, já sai comunicações automáticas, eletrônicas, para outros órgãos, de que, sei lá, o produto foi despachado. Quando você compra agora algo na internet, você não recebe, de tempo em tempo, informações de que a sua nota fiscal foi aprovada, que o seu pedido foi recebido, que o seu pagamento foi confirmado, que a sua nota fiscal foi emitida, que o produto está sendo separado no estoque, que o produto... Tudo isso se dá de modo automático pelo sistema, evidentemente. Não tem um sujeito para cada compra ficar dando start naquilo. Seria uma quantidade enorme de funcionários que teriam que ter para isso. Tudo automatizado. E no tribunal é a mesma coisa. De modo que, sendo eletrônicos autos, quando você protocola lá em cima um agravo de instrumento, o próprio sistema já cagueta. O próprio sistema já informa ao juízo de primeiro grau, a gravada da sua decisão. Você não precisa fazer nada. Você junta, se você quiser. Porque pode ser que seja muito interessante para você o juízo de retratação. Você sabe que o sistema já informou. Você sabe que é uma mera faculdade. Mesmo assim, você pode fazer. Você vai lá e avisa. Ok. Mas é uma mera faculdade. Não tem consequência processual nenhuma. Se os autos forem eletrônicos, você não avisar. Ok? Ok. E o parágrafo segundo? Não sendo eletrônicos os autos, o que na prática se chama de autos físicos, só tem um... Eu já ouvi de mais de uma pessoa o seguinte. É um equívoco contrapor autos eletrônicos de um lado ou autos físicos do outro lado, porque a eletrônica faz parte da física, né? Então, autos físicos, né? É como a gente fala de modo usual, que os autos você pode tocar ele fisicamente, né? Mas, enfim. A lei não fala autos físicos em nenhum momento, por conta desta concepção. Os autos não eletrônicos. Porque tanto a eletrônica quanto diversos outros ramos fazem parte da física. Bom, pouco importa. A gente pode tratar aqui, feita essa janela, como autos físicos. Não sendo eletrônicos os autos, chamado autos físicos, o agravante tomará. Então, aqui é um ônus. É uma conduta que a lei exigiu dele. Porque se não são eletrônicos os autos, só o que está no papel, o juiz que proferiu a decisão aqui embaixo não vai saber quando você agravou lá em cima. Porque o agravo lá em cima vai formar autos lá em cima, que vão seguir. Os tribunais, de modo geral, está tudo eletrônico, né? Onde não tem autos eletrônicos, geralmente são os autos de primeira instância, da comarca mais pro interior, que são não eletrônicos. Mas se esse juízo da primeira instância tem autos físicos, não eletrônicos, você tem que informar pra ele. Você tem que informar. É uma obrigação. Não é bem uma obrigação, tecnicamente dizendo, é um ônus. Porque você, ó, não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência do CAPT, que é informar. No prazo de três dias, a contar da interposição do agravo do instrumento. O agravo do instrumento é cabível no prazo de? Quinze dias. Quinze dias da intimação da publicação. Quinze dias da intimação da decisão interlocutória. Então, aqui embaixo, foi proferida uma decisão interlocutória. Aqui. Quanto tempo você tem pra gravar de instrumento? Quinze dias. Você vai contar quinze dias e vai gravar onde? Aqui embaixo ou vai gravar em cima? Vai gravar lá em cima. Se os autos forem eletrônicos, o que mais você faz? Você faz se você quiser informar pro juízo lá embaixo. Mas não é obrigado. Agora, se os autos são não eletrônicos, a decisão tá aqui, você agravou aqui, lá. Você tem que fazer o quê? Três dias seguintes e informar aqui embaixo. Só peticionar, dizendo que você agravou, juntando as cópias do que você juntou. Ok? É simples assim. Mas olha só, é simples. Se você não fizer, parágrafo terceiro. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo segundo. Qual é a exigência de que trata o parágrafo segundo? Ajuntada no primeiro grau da cópia do protocolo do seu agravo em autos não eletrônicos. Ok? O descumprimento, desde que é arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Seu agravo não vai ser admitido se você não protocolou lá embaixo, em autos não eletrônicos, no prazo de três dias, a informação de que você interpôs o agravo lá em cima. Você tem que juntar em três dias, em autos não eletrônicos, estou repetindo isso à exaustão, porque é uma distinção muito importante, sob pena de inadmissibilidade do seu recurso. E quem é que é competente para não admitir? O relator. Então, o relator lá em cima, se você não comprovar que... Mentira. Se você não... Vou falar disso depois. O relator lá em cima, se você não cumprir a providência do parágrafo anterior, que é de comunicar ao juiz originário em três dias, vai deixar de admitir o teu recurso. Agora, tem mais uma distinção aqui do código anterior para o código novo. Por que mais uma distinção? Porque essa questão de ser obrigatório ou facultativo, a depender respectivamente se os autos são físicos, obrigatório, ou se os autos são eletrônicos, facultativo, essa informação, no código anterior não tinha essa distinção. Então, no código anterior, tinha que informar sempre. Agora, é uma opção, em um caso, é um ônus, em outro caso. Então, isso já é uma distinção importante. Uma outra distinção importante é a seguinte. No código de 73, você tinha que informar sempre. Pá! Não informou, consequência, sempre, inadmissibilidade. Então, era obrigatório de um lado, era obrigatório do outro. Tinha que informar. Não informou, inadmissibilidade. Era bem mais simples e objetivo. Não era mais correto, mas era mais simples. Agora, agora, primeira modificação. Você é obrigado a informar para o juízo originário, da instância originária, se os autos forem não eletrônicos, autos físicos, que nós já vimos, em 2018, capos, sendo os autos eletrônicos, é assim que se interpreta, é uma faculdade, de você informar lá embaixo ou não, porque o sistema vai informar. Ok? Ok. A outra distinção, está na consequência. A consequência em relação ao quê? A obrigatoriedade, porque na facultatividade, não tem consequência nenhuma. Então, sendo os autos eletrônicos, você juntou ou não juntou o comprovante lá embaixo, vai seguir o processamento do agravo de instrumento. Agora, sendo os autos físicos, leia-se, não eletrônicos, você tem que juntar lá embaixo. É uma obrigação. É um ônus processual. E se você não juntar no código anterior, como eu lhes disse, era ferro. Inadmissibilidade. No código novo, depende. Veja, que a inadmissibilidade não é uma consequência necessária do descumprimento. Veja que no miolo do dispositivo, está lá, desde que arguido e provado pelo agravado. Então, é assim, o agravante não cumpriu o ônus de protocolar lá embaixo, no juízo originário, a cópia do agravo de instrumento em três dias, que ele protocolou no tribunal, sendo os autos não eletrônicos. Ele não fez isso. Aí, passa a bola agora para o agravado. O que o agravado tem que fazer? Tem que peticionar aonde? Nos autos originários? Não. Tem que peticionar lá no relator e falar assim, ó, já estamos no quarto dia, estamos no quinto dia, estamos no sexto dia, e o camarada não cumpriu. Já passou o prazo dele, já precluiu. O que ele tinha que fazer? Que era informar. Relator, veja aí o parágrafo segundo do mil e dezoito, relator. Ele tinha que informar lá embaixo, sob pena de inadmissibilidade, os autos não são eletrônicos, ele não informou. O agravado tem que fazer isso, que é o recorrido. E se o recorrido nada fizer? Bom, se nada fizer, toca o barco. Então, descumprida a exigência do parágrafo segundo. Qual é a exigência do parágrafo segundo? Protocolar na instância originária, em sendo os autos não eletrônicos, no prazo de três dias, informar para o juízo lá embaixo que você agravou, para que o juízo analise se vai se retratar ou não. Você tem que cumprir isso. Não cumpriu. A consequência não é necessariamente a inadmissibilidade. Por quê? Vai depender da conduta do interessado, que é o agravado. Se o agravado te caguetar, se o agravado for lá no relator, arguir e provar que você não informou lá embaixo. Bom, aí o relator vai inadmitir. Mas e se você vacilou e o agravado vacilou também? Aí um anulou o outro. E prossegue pelo princípio da primazia da resolução do mérito. Ok? Então vimos o caput, que fala em poderá. Vimos o parágrafo segundo, que fala em tomará. Então traz ali uma conduta mandamental. E vimos a interpretação que se faz. O caput para as autos eletrônicos é uma opção. O parágrafo segundo, para autos não eletrônicos, autos físicos, é um ônus processual, uma conduta obrigatória. Parágrafo terceiro, gera inadmissibilidade a depender da postura do agravado. E aí, por fim, o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro, ele já pressupõe a atuação do juiz de primeiro grau. Então, sendo os autos eletrônicos, tendo ou não sido informado, o sistema vai informar. Tendo ou não sido informado pelo agravante, o sistema vai informar. E ele vai tomar a providência do parágrafo primeiro. Sendo os autos físicos, que é o parágrafo segundo, veja que a ordem aqui trai. Sendo os autos físicos, o agravante vai informar para ele, lá embaixo. E aí, o que ele vai fazer? Para que há essa exigência de informação? Para viabilizar o exercício do juízo de retratação. Efeito regressivo. O efeito regressivo vem sempre? Não, não vem sempre. Depende da análise do juiz. Então, olha lá, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo do instrumento. Porque, veja, se a decisão é concedo a tutela, a parte agrava, informa para ele, e no agravo a parte queria impugnar essa concessão da tutela, é a outra parte. Aí ele, o juiz, olha e fala assim, e concedi a tutela equivocadamente. Não está preenchido o requisito aí qualquer. Eu tratei como se fosse tutela da evidência, desprezei a demonstração de urgência, e não, tem que comprovar a urgência, não está comprovado. Então, eu, o juiz de primeiro grau, quero voltar atrás para não levar as porro do tribunal. O que eu, o juiz, vou fazer? Eu vou exercer o efeito regressivo. Aí vai depender se é o caput, o sistema me informou, autos eletrônicos, ou porque o agravante peticionou e me informou, autos físicos. Porque importa, eu vou analisar se eu vou regredir, me retratar, voltar atrás ou não. Se eu não retratar, julga lá os embargos. Os embargos não, o agravo, me perdoe. Julga lá em cima o agravo de instrumento. E se eu voltar atrás? E se a decisão que era assim, concedo a tutela? Aí eu analisei o agravo e falei assim, vou me retratar. Não tem tutela, revogo a concessão da tutela. Lá em cima, o recurso era sobre o acerto ou não da concessão. Mas não tem mais concessão. Eu me retratei. O relator vai julgar o que lá em cima? Nada. Essa é a famosa perda do objeto. Esse é o caso que vai considerar prejudicado o agravo de instrumento. Prejudicou por quê? Porque não tem mais objeto. Ele está impugnando uma decisão que não existe mais. Porque se eu exerci o juízo de retratação, eu reformei, eu mexi na decisão anterior, e o que você estava impugnando lá em cima, pelo agravo de instrumento, era a decisão anterior, que não existe mais. Mas veja o que ele fala. Se reformar inteiramente. Porque se eu mexer numa parcela dela, continua lá em cima tendo interesse em analisar aquela parcela que subsiste. Ok? Vejam que no 932, inciso 3º, uma das hipóteses do relator inadmitir o recurso é justamente quando ele reconhecer prejudicado o recurso. Nós falamos lá que era esta tal, desta perda de objeto. Ok? Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos para falar sobre... Só que nós tínhamos um pediõe. E aí